Hey! Hey! Com a cidade brasileira Jacó E a cadeira te virá Jacó Esse garoto te atraiá Jacó E a cadeira te virá Jacó Esse carro te iludirá Jacó Chega por açúcar Mas em cima faz um gol Papai, não quero ver você fazer Papai, um alto alto Isso é bonito, tudo de rosto E pra dentro, e pra dentro Com o precipicador Na padeira do pai Papai, é copo em um rola Bagura Paca, mas querido Onde há tudo daquê Com a minha vida Com a minha vida Com a minha vida Eleição Com o amor do povo Com o amor Que a boa conta Que a sua vida Vai contra a vida E dividir o coração Com a sua vida brasileira Jacó E a cadeira te virá Jacó Esse garoto te atraiá Jacó E a cadeira te virá Jacó Esse garoto te unirá Jacó E a cadeira te virá Jacó Esse garoto te unirá Jacó Jacó, e a cadena ter irá, Jacó, esse cabo se unirá, Jacó. Jacó, e a cadena ter irá, Jacó, esse cabo se unirá, Jacó. Jacó, e a cadena ter irá, Jacó, esse cabo se unirá, Jacó, Jacó.